No que diz respeito à modelagem conceitual, julgue os itens que se seguem. Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que ela tem 205 registros, certo ou errado? Olha o que a questão está dizendo. Está lá a tabela do banco de dados e ele diz tem 205 atributos e diz que significa que tem 205 registros. Será que atributo é a mesma coisa do que registro? Vem comigo que a gente vai estudar isso agora. Quando a gente pega tabelas de bancos de dados, como essa que eu estou mostrando, eu tenho aqui uma tabela chamada clientes, uma tabela chamada cursos e uma tabela chamada matrículas. Essas tabelas aqui que vocês estão vendo são tabelas que possuem diversas colunas. Por exemplo, a tabela clientes aqui tem a coluna nome, coluna e-mail, coluna cidade, coluna estado e coluna telefone. Essas colunas de cada uma das tabelas podem ser chamadas também de campos ou atributos. Percebe que quando a gente fala sobre as tabelas, os atributos são as colunas ou podem ser chamados também de campos. Então eu posso dizer que nessa tabela eu tenho o campo nome, e-mail, cidade, estado, telefone, ou ainda o atributo nome, e-mail, cidade, estado, telefone, ou ainda a coluna nome, e-mail, cidade, estado e telefone. Agora, observa, quando nós falamos de registro, registro pode ser chamado também de tupla ou de linha. Então o registro não é um atributo, não é uma coluna, o registro é uma linha. Repetindo, o registro não é um atributo, não é um campo, não é uma coluna, o registro é uma linha, que pode também ser chamado de tupla. Isso é muito importante. Professor, e o que eu tenho nesses registros? Bem, daí eu tenho os dados, né? Um registro tem diversos dados que formam aquele registro. Então agora cuida, porque a questão vai citar lá o termo atributo. Fica ligado aí, nós vamos ver direitinho isso a partir de agora. Olha lá o que a questão diz. Julgue o item que segue. Se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, vamos pegar lá, 205 atributos quer dizer que tem 205 colunas ou campos. 205 atributos, 205 colunas ou campos. Aí diz, então isso significa que ela tem 205 registros? Errado! Não, 205 atributos significa que ela tem 205 colunas ou campos. Não, registro é linha, é outra coisa. Então está errado, ele quis se confundir ali na questão de prova, certo? Certo seria dizer, se uma tabela de banco de dados tiver 205 atributos, então isso significa que tem 205 colunas ou 205 campos. Bem, aí sim estaria certo. Mas confundiu aí o conceito de atributo com o conceito de registro, porque registro pode ser chamado também de linha ou de tupla. Portanto, marcamos como errado aqui esta questão. Valeu, pessoal. Mais uma questão resolvida. Grande abraço!